DDD3399111443, você pode mandar sua mensagem pra cá. E hoje, cuidado, na hora que você fala nota mil, você vai gritar o nota mil pra mim, ou se tiver algum ali? Como é que você vai falar? Ei, Nike. Na hora que aparecer lá, ele é o apresentador, não sei o que, não sei o que. Nota mil! Isso, você lê esse pedaço pra mim. Obrigado. Então pode mandar nota mil também. Tá aqui no telão. A Dani mandou lá. Olá, querido telespectadores. Boa tarde. Hoje, os nossos parabéns. Vai pra aquele que gere as rádios... Olha, a Dani escreve difícil, né? Aquele que gere... Hã? É. Professora Dani. Aquele que gere as rádios que compõem o Sistema Leste de Comunicação. A saber, Rádio Ibituruna 89,9 FM... Ibituruna... Viu aí? E a 100,1... Impa, impa... Som... Fred Miranda. Alô, Fredim! Que hoje faz aniversário. Em nome de todos os funcionários do jornalismo, envia os nossos votos de saúde, paz, sucesso e prosperidade. Desejamos muitas bênçãos em sua vida e sucesso. Aproveite bastante o dia. Afinal de contas, hoje ele é inteiramente dedicado a você. Esses são os nossos votos de felicidade. Mil abraços. Fred Miranda e o Fredim. A ele lá, ó. Alô, Fredim. Vamos bater o parabéns para o Fredim aqui, ó. Parabéns a você nessa data aqui. Ô, Fred, manda um pedaço do bolo para nós aqui, ó. Três pedaços. Pedaços. Para você, para o Lamone e para mim. Obrigado, viu, Dani. A Dani é minha assessora para assuntos especiais. Boa tarde, Nico. Chegou a melhor hora do dia. Nicomedes Felício. O melhor jornal de grande audiência. Você está doido para ter uma fala, né? Ninguém mandou mil até agora, né? É. O melhor jornal de grande audiência. Você me faz rir. Estou ligadinha. Não perco por nada. O meu dia só começa após assistir o BG. Nico. Olha aí meu netinho, Theo. Completando quatro meses hoje. Ao Theo. Sou a Cida Aguilar de Freino. Sempre juntos e misturados. E abençoados, né? E Deus no comando. Que sua vida seja sempre iluminada com as bênçãos. De nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um beijo para a Cida. Um beijo para o netinho. Mesversário do Theo. Vocês não ficam me fazendo rir. Não, porque eu estou com pouca voz. Não posso gastar ela rindo, não. Aí, ó. Ó. Riu aí? Falta voz, mas não falta personalidade. Boa tarde, Nico. Sou Eni Silva, do Santa Rita, em GV. Oi, Eni. Estou ligadinho no BG. Beijo para vocês. São nota... Mil! Muito bem. Próximo. Saudade desse grito, rapaz. A voz da gente faz falta, né? Ué, rapaz. Foi sábado. Boa tarde. Meu nome é Vera, do bairro Kennedy. Nico. O melhor apresentador. Você é... Nota 10 mil! Aí sim. Não está escrito nota lá, não, cara? Ah, tá. Nico. Oi. Você tirou foto com a minha melhor amiga, Elisângela. Quero mandar um abraço para ela. A Verinha que está falando aí, né, Vera? Um beijo para você. Um beijo para a Elisângela. Toda carinhosa comigo lá. É, foi nesse culto aqui que o Panterinha foi visitar e deram crédito para o Gabigol. A oração foi toda feita para o Gabigol. Panterinha foi na igreja atoa. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem contigo? Tudo jóia, graças a Deus. Sou daqui de Itaipé, Minas Gerais. Estou ligadinho com você. Manda um abraço para a minha equipe de louvor. Sílvio, Daniel, Lúcio, Nelci, Antônio e José Maria. Todo mundo preparando para louvar o Senhor Jesus lá em Itaipé. Deus abençoe vocês aí. Eu vou aí depois aí, hein? Oi, Nico. Meu nome é Paloma. Sou de Itinga. Quero mandar um abraço para o meu esposo, Matheus Henrique. E um abraço para o meu menino, Heitor. Um abraço para o Heitor e para o esposo, Matheus Henrique. E para a Paloma lá em Itinga. Próxima! Oi, Enico. Tudo bem? Tudo jóia? Aqui é a Lucélia de GV, bairro Morada do Vale. Quero mandar um abraço para a minha pequena Stephanie e um abraço para você. Esse momento não poderia passar em branco. Sobre o Luau, você anota... Sim! A Lucélia me cumprimentou lá no Luau no domingo. Tamo junto! Beijo para você, Lucélia. Beijo para os meninos também aí. Ricardo, para a família toda aí. É, eu estou esperando vocês aqui que vão anunciar comigo aqui, hein? Você entendeu, Ricardo? Tamo junto!